Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que é isso? Love to hate, but hate to live society, you swing and miss And honestly I get it, promise me you won't regret it Wasting energy, forget it, don't look back, go on and get it Bite the bullet, just... Jaderson girou bem na frente da área, pode chutar Preferiu ligar a Felipe Nuki, bateu para o gol Segura o goleiro Gustavo Chaves Primeira fase E veio o Remo Jaderson Bolão para Marco Antônio Defendeu o goleiro Afasta Renan na sequência Tales, novo cruzamento Subiu o Caimar Subiu o Gustavo Chaves A bola volta pelo lado direito Tales fez o cruzamento Gustavo Chaves fez a defesa Não deu troco para ninguém Que bela partida Está com uma superioridade Olha a turma chegando mais uma vez Em velocidade na grande área Mas saiu o goleiro Gustavo Chaves Para fazer a defesa E Clemen Pena seu voto Eu vou com a Jordana Estou meio voto no Dede Música Aqui com o Iro e Tanque Vem em cima do Iro e Tanque Vem a fita, pode fazer o gol Gustavo sai para fazer A defesa Você vê mais uma vez aí O Iro e Tanque consegue fazer o corte lá para cima do Renan E o Gustavo Saída providencial do Gustavo Se o Gustavo não antecipa E faz o corte Olha para você ver mais uma vez O Iro e Tanque Vamos para a cobrança Amarilha interior de São Paulo Falta em favor da equipe do Canaã Bola na área Vamos lá goleirão Subiu o Gustavo Chaves A bola é dele A frente tem Filipinho Prefere o levantamento Fechado nas mãos do Gustavo Chaves Bruno Limão Bruno Limão Levantamento feito Gustavo dá um tapa Don't remember yesterday If you got something to say Speak your mind before your grave Cause your life is yours to save Ain't nobody gonna change Everybody stays the same So be different, make a name Just like a soldier I keep on moving forward Always getting closer Marching till it's over And just like a soldier I keep on moving forward Always getting closer I'm marching till it's over And just like a soldier I keep on moving forward I keep on moving forward Always getting closer Marching till it's over And just like a soldier I keep on moving forward Always getting closer Marching till it's over It's ridiculous I'm spitting this Meticulous and limitless E aí Gustavo Chaves está cada vez melhor no gol do São Francisco, realmente ele subiu muito de produção, o goleiro, essa agora ele saiu, não deu em bola, mas ele estava atento, ele foi lá na segunda. A galera vai... A loucura, o Marlon bate o lateral, bola raspada, o chute, Gustavo! Gustavo sai de tudo, quer jeito para defender! Iago... Sem pressa a tuna, lança a bola na área! Dedé subiu, Gustavo!